Aplausos 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 Vá-se Ai, ó, cú-tile Tuve de que tuve tanto hache Quando morreu, eu vou passar pra naruama Na máu, ó, cú-tile Quando morreu, eu vou passar pra naruama Na máu, ó, cú-tile Orolojo de lei, pro amei meu que soube tá vazio Orolojo de lei, pro amei meu que soube tá vazio Oin morreu, meu papá Xaná, Noua, Noua Orolojo de lei, pro amei meu que me votar Orolojo de lei, pro amei meu que soube tá vazio E aí, eu sou, 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 eu Vamos lá. A Câmula da Ciudad de Belo 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 A Câmula da Ciudad de Belo